Bem-vindos ao canal Vida de Oração. Vamos pedir a intercessão do Arcanjo Rafael, o Anjo da Cura. À meia-noite, o Arcanjo Rafael, escolhido por Deus como Curador Divino, derrama suas bênçãos de cura sobre todos os que enfrentam as aflições físicas, espirituais e emocionais. Se você se encontrar sobrecarregado por essas tribulações, esta poderosa prece é direcionada a você. Ao ouvir esta oração até o fim, permita que o Arcanjo Rafael seja seu guia em uma jornada de cura, libertando-o das doenças e inquietações que o afligem. Antes de iniciarmos, convido-o a se unir à nossa comunidade. Se esta prece toca seu coração, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe seu like, para que possamos compartilhar essas palavras com mais pessoas. Nos comentários, compartilhe suas intenções de cura ao ouvir esta prece e faça seus pedidos ao Arcanjo Rafael, o Curador. Prece ao Arcanjo Rafael para a cura divina. Querido Arcanjo Rafael, escolhido por Deus como Curador Divino, estendo a voz, minhas aflições, reconheço a tua capacidade de oferecer a cura que tanto almejo. Senhor, ouça esta prece até o fim e seja meu guia em minha busca pela cura. Liberte-me das doenças físicas, espirituais e emocionais que me afligem. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos a saúde e toda plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Arcanjo Rafael, luz brilhante da cura e do amor divino, neste momento, ergo minha voz e meu coração em prece a vós. Tu, que és portador da energia restauradora e da compaixão celeste, derrama tuas bênçãos sobre nós, que buscamos a cura e a harmonia. Arcanjo Rafael, te peço que guies teus raios de cura para nossos corpos, mentes e almas, que tuas asas de esperança e consolam-nos, aliviam em paz. Livra-nos das aflições físicas, emocionais e espirituais que nos consomem, que a tua essência divina elimina toda doença, tristeza e sofrimento. Arcanjo Rafael, médico celestial, permita que teu poder de cura flua por cada célula do meu corpo, infundindo-me com vitalidade e restaurando meu ser tanto físico quanto espiritualmente. Pela graça divina, peço também aos elementos coletivos que purificam todas as energias negativas ou intrusas que podem prejudicar minha saúde física e emocional. Que cada célula e átomo do meu corpo se restaurem à perfeita harmonia, manifestando a plenitude da cura. Arcanjo Rafael, tu que és a manifestação do amor incondicional de Deus, abençoa-nos com tua luz curativa, restaurando o nosso equilíbrio e vitalidade. Dá-nos a coragem de enfrentar desafios com fé e esperança renovada, e a sabedoria para compreender os ensinamentos que a cura nos traz. Inspira-nos a buscar a cura dentro de nós mesmos, a cultivar a gratidão pela vida, e a reconhecer a beleza e o poder da cura que reside em cada ser. Fortalece nossas mãos e mentes para cuidar uns dos outros com amor e compaixão, guiando-nos na jornada de auxílio mútuo, como instrumentos de tua graça. Ó Deus, que em tua bondade infinita orienta o conselho dos arcanjos, peço a Rafael como guia e protetor de seus devotos. Humildemente imploro por tua orientação em minha busca pela salvação e por tua ajuda na cura das enfermidades que senti minha mente, corpo e espírito. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glorioso arcanjo São Rafael, escute minhas humildes preces e as presentes ao Senhor. Peço que por meio de tua intercessão, eu possa receber as bênçãos que busco nesta prece. Nós te agradecemos, arcanjo Rafael, por tua presença constante ao nosso lado, por tua orientação amorosa e tua assistência na jornada de cura. Que possamos sempre sentir tua energia revigorante e teu abraço acolhedor, guiando-nos para a saúde plena e para uma conexão mais profunda com o divino. No entanto, se minha súplica não contribuiu para a glória de Deus e a salvação de minha alma, peço a meu protetor celestial que me guie com segurança em direção à salvação eterna. Com plena confiança, espero alcançar o que busco pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. São Rafael, rogai por nós. Cheio da misericórdia de Deus, intercedei por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, zeloso pela salvação de nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, amante da castidade, rogai por nós. Pelo nome de Jesus, somos curados. Pelo nome de Jesus, somos curados. Pelo nome de Jesus, nosso Senhor, somos curados. Glorioso arcanjo São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia na peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguros de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na Santa Casa de Tobias. Bem sabês, piedoso arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como leão rugindo, nos persegue para causar profundas feridas em nossas almas até apagar nelas, se for possível, a luz salvadora da fé. Vim depois em nosso auxílio e dignai ser nosso inseparável companheiro. Dirigi nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos fazendo que nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor nosso espírito. Ensina-nos, ó poderoso arcanjo, a vencer a Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos. Consolide em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade em favor dos pobres e dos nossos queridos mortos, a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos que, por mediação vossa derramou Deus sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, pois, ó, santo arcanjo, vigiais sempre ao nosso lado para que nossos passos sejam sustentados por vós, todas as vezes que sintamos desfalecidos na penosa e difícil jornada da vida. Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que estáis nos céus, e que é também o vosso, nos há confiado a vossa terna solicitude para que seja nosso guia neste desterro, nosso consultor nas dúvidas e nosso médico nas enfermidades. Coroais vossa obra de amigo fiel e condutor seguro, acompanhando nossas almas até as deixar nos braços de seu Criador para amar-lhe e bem dizer-lhe com voz eternamente. Assim seja. Bendito e adorado seja o Santíssimo Sacramento do Altar e a Puríssima e Imaculada Conceição de Maria Santíssima Senhora Nossa, concebida sem mancha de pecado original desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Que o Arcanjo Rafael, em sua sabedoria divina, seja nosso guia em busca da cura e do bem-estar. Que ele nos livre das aflições que nos afligem e nos conduza para a luz da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por assistir. Se esta oração tocou você, compartilhe com alguém que também precisa da cura física e espiritual. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deus os abençoe. Grande abraço e até o próximo! Amém. Amém. Amém.